Apertando o Sedem, aqui o agronegócio é show! Bem pessoal, antes de nós começarmos já a nossa matéria com Ortega, esse cantor sertanejo que está fazendo muito sucesso, chegou para ficar realmente, né? Como a Grife Vaqueiros, o Ivan por trás de tudo isso, né Ivan? Graças a Deus, com muito profissionalismo, ao meu lado o nosso produtor musical, porque eu costumo sempre deixar nas mãos do nosso produtor musical o André Morales, compositor, graças a Deus consagrado no nosso cenário nacional, falar um pouquinho do Ortega. André, o que vem pela frente aí pela primeira vez no programa Apertando o Sedem, e o Ortega aí arrebentando a boca do balão. Os comentários são fortíssimos, que é uma revelação que vem chegando aí. O que você tem para falar disso? Boa noite para você. Primeiramente, boa noite, Preto Billy, amigos do Apertando o Sedem. E eu sou suspeito em falar do Ortega, porque o Ortega é meu amigo, irmão, camarada de longos anos, né? Ele que começou a dupla com o irmão dele, Alan, Roger e Alexandre. Aqui eu vi crescendo como dupla, desde o começo, apoiando, incentivando. E hoje o Ortega é uma realidade, hoje em carreira solo, despontando de Marília para o cenário nacional, com o apoio da Griffes Vaqueiros, que você vai falar depois com o Ivan. E é uma promessa, eu tenho certeza, escreve bem esse nome. Está vindo aí com o repertório para cima, sertanejo bruto, diferenciado. E tenho certeza que é uma promessa, é uma revelação para Marília e para todo o Brasil. E o mais interessante, né, André? Apertando o Sedem, trazendo mais uma revelação na música sertaneja. Isso que é o mais importante, a oportunidade que vem chegando, e é de Marília, conheço a família do Ortega, desde a época que eu cantava com o irmão, né? E a gente vê hoje o crescimento do Ortega realmente solo, arrebentando. Seria isso mesmo? Com certeza. Lançando aqui o primeiro programa de televisão, acredito eu, que ele está fazendo, pela parceria que a gente tem. Falou, André, eu vou lançar a minha carreira solo no Apertando o Sedem, pela amizade que eu tenho com você, com o Preto Billy. E eu falei, é uma honra ter você, e a gente está lançando, Ortega. É o primeiro programa que ele está fazendo, e tenho certeza que daqui para frente, é só coisa boa que vai acontecer na carreira desse menino aí. O Ivan, mandar um abraço para ele, agradecer pelo convite, em estar fazendo essa gravação hoje aqui na residência dele. E não pode esquecer do nosso amigo também, tem que mandar um abraço, Paulo Gomes, está lá assistindo, firme e forte. É, gente boa, companheiro. E estamos juntos aí. Apertando o Sedem aí para a galera. Para a galera. Bom ano. Vem comigo, Apertando o Sedem. Daqui a pouquinho o Ortega chegando, mas daqui a pouquinho também, lógico, o Ivan vem falar com a Nás, aqui na sua casa, abriu sua casa para nós, para a gente fazer esse programa fantástico, né? Mais uma vez, estamos com o 54º programa. 54º programas pelo YouTube e pela TV Marília. Agradeço a Deus por essa benção sagrada. E agora também, chapéus Eldorado Company vestindo o Preto Mille. Com certeza. Fechando a parceria nova aí, Eldorado Company, estreando em primeira mão para vocês aí, ó. Ficou bonito, hein, Preto? Ficou estiloso. Está de parabéns, Ivan. Você gostou? Top, top. Vem comigo, Apertando o Sedem. Daqui a pouquinho o Ivan vai estar comigo aqui. Chega aqui, vem. Vem. Música 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 Música